Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Uma triste notícia acaba de chegar. Pamela Salem, atriz de 007 e Dr. Roe, morreu aos 80 anos de idade em Surfside, na Flórida. A morte da atriz foi confirmada por sua antiga produtora Big Finish Productions, em que trabalhou com serviços de áudio e dublagem. A causa da morte da atriz não foi informada para a imprensa. Nós do canal Márcio Novaes lamentamos profundamente o falecimento da atriz Pamela Salem. Uma notícia urgente acaba de chegar. A cantora Ivete Sangalo usou as suas redes sociais para avisar que está com pneumonia. De acordo com a cantora, o diagnóstico veio após a suspeita de uma virose. A cantora ressaltou que, por causa da doença, não poderá participar do navio da Xuxa. A cantora disse que procurou ajuda médica após suspeita de uma virose com tosse persistente. Um dos principais sinais de atenção. De acordo com o pneumologista do Oswaldo Cruz, ele ia fiz, febre e tosse são os sinais mais comuns da pneumonia e de diversas outras doenças pulmonares. Por isso, pode ser considerada um sinal de alerta para procurar ajuda médica. Nós do canal Márcio Novaes desejamos melhoras para a cantora Ivete Sangalo. Acaba de chegar um comunicado urgente. Ninguém vai separar o nosso povo, nem mesmo você, Lula, diz ministro de Israel. O ministro de Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, fez uma nova postagem em suas redes sociais, mirando o presidente brasileiro. Lula comparou a ação de Israel em Gaza ao holocausto. Em postagem nas redes sociais, ele escreveu Ninguém vai separar nosso povo, nem mesmo você, Lula, escreveu ministro de Israel. A imagem mostra homens e mulheres abraçados, as bandeiras do Brasil e de Israel, e duas pessoas vestidas com camisas amarelas, como as da seleção brasileira de futebol. Israel Katz foi quem declarou Lula persona não grata, na última segunda-feira. Depois disso, tem feito várias postagens críticas direcionadas ao presidente do Brasil. E você, o que acha desta situação? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para o canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.